Olá, ótima noite pra você amigo, pra você amiga que acompanham o JCTV. Aqui ao meu lado está o diácono Lúcio Sesquim, ele que está de volta ao Brasil. Esteve oito dias na Europa visitando os principais santuários italianos, ao lado de duas benfeitoras da Rede Vida que foram premiadas pelo projeto Juntos pela Vida e ganharam então essa viagem, uma peregrinação, um momento de muita fé, devoção e comunhão, né diácono Lúcio? É realmente, Pedro, e eu fico mais feliz, volto ao Brasil com uma certeza, o nosso objetivo foi cumprido. O objetivo principal da viagem era fazer com que as pessoas se encontrassem com Deus, voltassem com a fé renovada, aproveitassem e curtissem em cada momento, não como passeio, não fomos passear, nós fomos peregrinar e a cada instante nós podemos ver as pessoas com o coração renovado, muita gente se emocionando, renovando a fé e muitos milagres que ocorreram. E o ser humano precisa de milagres, Jesus sabia disso, por isso a igreja deixou os sacramentos, que são sinais visíveis. Agora, alguns deles estiveram lá para a veneração pública dos fiéis, para a contemplação, e como diretor espiritual eu pude partilhar desses momentos. Eu volto renovado na fé e assim também eu quero compartilhar com cada fiel espectador. Nós procuramos também dividir cada momento, mostrando, partilhando através das mídias sociais. E agora, no Santo Terço, tem muito material também na programação da Rede Vida, que a gente vai mostrar com todo amor e com todo carinho. Bem, feitoras Dalva e Marina, que acompanharam essa viagem também com outro grupo de peregrinas e peregrinos. E o Lúcio trouxe aqui também, olha só gente, essa relíquia de Santo Antônio de Pádua, que é que será apresentada também no programa O Santo Terço, algo muito especial, né Diácono Lúcio? É algo que eu trouxe com todo carinho, pensando no telespectador. Por quê? Santo Antônio, ele teve a língua preservada. Nós estivemos diante dessa língua preservada e a gente sabe que Santo Antônio era dono de uma oratória muito grande. Aliás, em um dos episódios da vida de Santo Antônio, ele queria pregar e os homens não queriam ouvi-lo. Foi quando então os homens deram as costas para Santo Antônio e ele disse, não tem problema. Se os homens não querem me ouvir, eu falarei aos peixes. E miraculosamente, como milagre, os peixes daquela região começaram a ouvir Santo Antônio. Então é comprovado que Santo Antônio era uma pessoa abençoada por Deus. E Deus fez com que a língua de Santo Antônio, séculos depois, continuasse preservada. Trouxe essa relíquia, estive diante da língua de Santo Antônio. É realmente encantador, é emocionante, renova a nossa fé saber que Deus preservou em corrupto este órgão de um santo que tanto usou a palavra, a língua, para pregar coisas boas. É realmente uma graça, um presente para todos nós, principalmente comunicadores, que também usamos esse órgão, esse instrumento para nos comunicar e falar e transmitir as boas novas aqui no Canal da Família. Muito obrigado, Diácono Lúcio, Pedro Málaga, para a Rede Vida de Televisão.